Bom pessoal, o ônibus da principal organizada do Atlético acabou de chegar aqui no entorno do Morumbi. Eles passam ali por uma revista, assim que vão descendo, a polícia está fazendo o trabalho. O torcedor do Atlético vai entrar aqui. Teve uma escolta aí organizada do Atlético, agora eles já vão adentrando ao estágio aqui. A Chaia está aqui fazendo a cobertura. Aqui, alguns outros torcedores do Galo também, que vieram acompanhar o duelo. Aqui, aqui tem um cerco, não tem contato nenhum com a torcida de São Paulo. Ao contrário, quando o Atlético enfrenta o Palmeiras, que são torcidas aliadas, hoje é um esquema especial para esse duelo. Aqui no Morumbi, então, os integrantes da organizada vão entrando aqui. Vão descendo do ônibus, passando por uma revista. Então, assim que descem do ônibus, são revistados e assim liberados para entrar nas cadeiras do Morumbi. Esse é o procedimento aqui na porta do estádio. Aí, o pessoal que passou, eles, né, viralizou aí nas redes sociais, né. O pessoal passou por alguns bloqueios, quebraram os bloqueios, né, das manifestações. Saíram de BH mais ou menos às sete e meia, oito horas da manhã. E agora, pouco mais de sete horas da noite, chegam aqui ao Morumbi. Ochoa do Minas Gerais. Tchau, tchau.